O sotaque influencia? Porque, querendo ou não, por mais que a gente estude, acho que demanda muitos, muitos anos a gente aqui pra gente perder o sotaque que a gente tem. Você acha que numa entrevista de emprego ou na hora da contratação isso influencia em alguma coisa? Ótima pergunta, porque esse é um dos nossos medos, né? Tipo, como a gente tá trabalhando no eu não sou bom o suficiente, muitas vezes, gente, eu nunca vou falar com o sotaque italiano, né? E aí daí eu vou responder de duas formas. Primeiro que não existe um sotaque italiano. Eu tô em Milão, se eu for pra Bergamo eles vão ter um outro sotaque. Se eu for pra Brest, eu vou ter um outro. Eu vou pra Nápoles, vai ter um outro. Eu vou pra Sicília, vai ter um outro. A primeira coisa é que nem entre os italianos eles combinaram um sotaque único, né? Então assim, não tem. Cada um fala da forma que quer, do jeito que quer. Tem gente que tem, inclusive, formas diferentes, né? Como a gente também no Brasil. Mas eu acho que aqui a variação linguística, por ser menor, é muito mais forte. É impressionante. Tipo, eu sou do Nordeste, eu sei que a gente tem um sotaque assim bem gostosinho, bem carregado. Mas assim, dentro do Brasil, eu acho que tem menos variação do que dentro da Itália. Tipo assim, em uma hora de viagem, você vai lá e diz assim, meu Deus! Meu querido! E você sabe que é engraçado que a professora de italiano do Caio uma vez falou pra ela, viu? A próxima vez que te falarem que, ah, da onde você é porque você tem sotaque, fale que você é do Sul. Diga que você é da onde você quiser, né? Exato, porque é muito diferente mesmo o sotaque aqui. Exatamente, e alguns, eu já tô há 10 anos aqui na Itália, alguns dizem assim, mas gente, eu diria que você era italiana. Tipo, às vezes a gente tem alguma expressão, alguma coisa que daí, assim, eu quase, tipo, você fala, tipo, como italiano, né? Mas isso nunca foi a minha, tipo, eu já tive muito medo, né? De não falar como os italianos falam, até porque eu dou aula, tá, gente? Eu trabalho no setor de recursos humanos, eu dou aula, então, assim, eu desenvolvo as competências. Então, se as pessoas não entendem aquilo que eu tô falando, é um problema. É um problema. Então, o que que eu faço, Lu? Eu falo que você não precisa se preocupar, você precisa aprender o italiano, você precisa se comunicar, falar de uma forma clara, então, assim, e paciência, né? Então, assim, eu acho que o sotaque, ele não vai influenciar, não, se eles vão te contratar, não estão nem aí pro sotaque. Mas o importante é, obviamente, que você comunique que você fala italiano, né? Porque, como eu falei, até entre eles, eu tenho um sotaque em italiano muito mais neutro do que o pessoal do sul, por exemplo.